Não me parece que foi coisa rápida. O telemóvel incidiu aquilo. Não, eu há bocado não sabia que dava para fazer zoom a filmar. Não tinha feito. Eu vou gravá-lo ali, a grande chegada triunfal dele. Feito, exato. Ele partiu aqui às dez para as seis. São seis e um quarto. Dez para as seis? É, exatamente. Depois não tem-me tudo. Um lado a ele. Um lado a ele. Ora aí está, chegada do zoom. Deito e todo eufórico. Nos assistimos. Não conheço. É ele... O malandro do João disse-lhe para não comer, para comer um bolo.